O Brasil avança em ranking, mas precisa de mais reformas para disputar mercados. Marcelo Matos. Pandemia reforça urgência da reforma tributária. A Confederação Nacional da Indústria admite avanços no ambiente de negócios no Brasil nos últimos 10 anos, com menos burocracia e mudanças na legislação trabalhista. Mas as alterações são tímidas para tirar o país da penúltima posição no relatório Competitividade 19-20. O estudo compara o Brasil com 17 economias com características similares. E o país fica à frente apenas na Argentina. O gerente executivo de economia da CNI, Renato da Fonseca, lembra que a pandemia consumiu esforços fundamentais na saúde e, inevitavelmente, a agenda econômica virou sobrevivência para as empresas. Agora, quando a gente já começa a pensar na retomada, é muito importante que a gente retome a agenda da competitividade. E esse trabalho mostra isso, mostra como o Brasil está ruim em termos de competitividade nos diversos fatores que a gente chama de fatores sistêmicos, ou seja, que depende do país, fora que as próprias empresas precisam ter capital para investir e continuar investindo muito mais. O Brasil teve avaliações positivas em tecnologia, inovação, trabalho e estrutura produtiva, escala e concorrência. Mas financiamento, o custo do capital e a tributação funcionam como a bola de ferro nos empresários. Precisa trabalhar na reforma tributária, precisa trabalhar também da melhoria da oferta de capitais, de crédito, juros mais baixos, mas precisa trabalhar em melhoria da infraestrutura, que é um grande entrave à competitividade, melhoria da educação. O Brasil gasta já bastante com a educação, mas tem um problema de gestão, tem um problema de entrega, estimular a inovação, aumentar a segurança jurídica, reduzir a burocracia. Os mais competitivos da lista são Coreia do Sul, Canadá e Austrália. No relatório estão ainda a África do Sul, Argentina, Chile, China, Colômbia, Espanha, Índia, Indonésia, México, Peru, Polônia, Rússia, Tailândia e Turquia. O presidente da BIMAC, Associação da Indústria de Máquinas e Equipamento, José Veloso, considera vital a reforma tributária para o país sair da crise. Nós temos que olhar todo o nosso ordenamento jurídico tributário e fazer com que o Brasil seja mais competitivo. Hoje o Brasil afasta investimentos com a atual legislação. Nós precisamos de uma reforma tributária que siga alguns princípios, por exemplo, que traga justiça tributária, que quem ganha menos, pague menos, que quem ganha mais, pague mais, que traga mais transparência, ou seja, o brasileiro saber quanto está pagando de impostos. O Brasil tem o pior desempenho no fator financiamento entre os 18 países avaliados e em tributação está em penúltimo lugar à frente apenas da Argentina.